Pessoas de Jandaia, valores pessoal da região, parabéns prefeito de Itão, vice-sílio e toda a equipe, os nossos vereadores, mais uma vez Jandaia com uma linda festa, parabéns a todos vocês e a festa continua, Kaique Moraes. Eu vou falar com você na TV, meu irmão, você não vai voltar para a TV. Ele não cabe mais, nem eu nem ele, não vamos fazer perguntas. A barriga está igual a árvore de cemitério, fazendo sombra para defunto, não serve mais o mesmo, não é, Robinho? É, a gente fez TV e agora a gente está fora, mas aqui nos dias, se Deus preparar, a gente volta de novo. Você viu que é a imitação, cara? Chama rapidinho, eu vou fazer isso. Silvio Santos, fala, meu irmão. O Silvio Santos fala assim, ó, mas eu quero, eu quero lembrar você, você de casa, você de todo o Brasil. Está começando o programa Show do Milhão, aguarde. Aguarde o show do Milhão, é muito bom. O Marrota, não bate, não vai. Ok, Silvio, ok. Anote agora o resultado da TV Seda. 17, 24, 35 e 44. Charapinho. Charapinho? Charapinho. Aqui tem café no mule, aqui é o Alu Prefeito. Então, um grande abraço para você. E aí, o Marrota, não tem um imitador. O Marrota, não tem um tunico, olha. Chus, chus. Ah, era o tunico. Chus, chus. Eu gostaria de dizer para você, para você, minha amiga. Eu gostaria de agradecer. Vãozinho. Em nome do Prefeito de Itão, muito obrigado. Nada mais para fazer, meu amigo. Corta para mim. Anote, me dá uma chance. Vinha para mim, minha querida. O Pato Donald vai cantar os parabéns para vocês, assim, ó. O Pato Donald vai cantar os parabéns para você, minha irmã. Melhor, Zagapitinho. Ó, cerveza, que é isso, ó. Eu estava assim sem fazer nada. Eu, nossa, a Candinha, Marco. A Candinha. Aí, nós pegou e falou, vamos para a Jandar, para nós, eu Marco. Para nós, eu, Zagatão, eu e o cara, a gente é bom, que vai cantar de 4 em janeiro. Kaique Moraes, gente é boa demais. A Candinha foi cozinhar para o vizinho, né? É, a Candinha é gente boa. Eu confio muito nela. Ela cozinha gostosa. E aí, o Sombra, para fechar, Sombra do Ratinho. Ok, Ratinho. Vem aí no programa de hoje, Kaique Moraes. Ele teria namorado duas meninas em Jandaria do Sul e vieram ao programa para ver quem é o pai da criança. Você tinha falado que ele tinha duas cobras no carro? Não, não é isso aí, chegou. Chegou aí, pô, malé, escondi as cobras. Obrigado, Margal. Tudo obrigado a vocês. Abraço. Vamos chamar ele, que está no dia de fazer. O que foi?